Opa, tudo bom? Bem, se não estiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora porque vamos continuar aqui nossa aventura em Rogue Genesia. Continuar não, né, porque apareceu algo pra criar um perfil, e eu criei meu perfil aqui, ele veio aqui com o ranking que eu tava, tá, até 48% aqui, porque eu acho, sei lá, era o andamento que tava na partida anterior, só que quando eu vou jogar, não tenho que carregar o modo aqui, tá? Então, infelizmente, com esse bug, teremos que iniciar uma nova aventura aqui, eu vou no rank E mesmo, eu vou aqui com o Ladino, que já estava selecionado, nos talentos aqui eu vou deixar a lâmina de vento mesmo, e aqui embaixo a pedra de vento, se você não sabe o que é cada um, recomendo você dar uma olhadinha nos vídeos passados, mas em poucas palavras, basicamente, a lâmina do vento é a arma que eu vou começar, e a pedra do vento é um upgrade para habilidades do tipo vento, tá? Não sei mais delongas, vamos começar uma nova aventura aqui, e simbora aqui pelo meio já, vamos começar como? Opa, aquilo ali eu não pego, deixa esse negócio quietinho ali que vai me servir pra alguma coisa depois. O P, já veio coisa aqui, o ponto fraco, né, que é o dano crítico, eu dessa vez eu vou tentar fazer uma build diferente, tá? Vou pegar esse cutelo aqui, já tem outro dano crítico aqui, porém eu quero arma. Análise, olha só, chance de crítico, esse é análise, pra esse Ladino eu acho que é uma das paradas mais roubadas que tem. Mas up, vamos pegar aqui agora o tamanho do projétil, aqui eu acho que é uma boa pra ele, deixa eu aumentar o tamanho desse projétil logo. Agora pegar aqui de novo o cutelinho, você tá vendo que o andamento do vídeo tá acelerado, né? Porque eu quero chegar logo onde eu tava, onde eu parei, que o jogo bugou no vídeo passado, né? Então vamos aumentar mais ainda o tamanho do projétil, aumentar o empurrão também. Como tá acabando já, eu já vou descer aqui pra pegar meu negócio de XP, pra chupar o XP logo todo. E é isso, nós chegamos no nível 6 aqui, ouro, cartas. Olha, vida útil do projétil também é bom, vou pegar isso daqui. Vambora, eu vou fazer uma build diferenciada aqui. Ó, tem um multiplicador de experiência aqui, porém ele diminui a minha defesa, vou pegar isso. Porque dessa vez eu vou fazer uma build que vai empurrar os inimigos pra longe de mim. Aí eu quero ver alguém me tocar aqui, beleza? Mais um, e eu vou pegar o tamanho do projétil aqui de novo. Eita, já acabou, olha, tá bom, né? Nem vi que tava acabando já. Ouro, seleção de cartas, deixa eu dar uma olhada. Olha, tamanho do projétil de novo, só que veio uma shuriken. A shuriken é boa, porém eu prefiro o tamanho do projétil, tá? Vambora, tamanho do projétil mesmo ali. Agora eu já vim pra cá, já pego esse baú. Experiência, ouro, seleção de cartas. Ó, temos aqui uma pele escorregadia da mitigação de dano. E tem aqui o multiplicador de vida máxima. Eu vou de multiplicador de vida máxima. Anel do vento? Sofrer dano aumenta a sua velocidade e movimento 50%. Bom isso daqui, eu já tinha, já tinha pegado esse anel do vento já uma vez. Eu gosto dele, ele é interessante, tá? Vou pegar aqui o alcance pra aumentar a vida útil. Vamos pegar a lâmina do vento também. Aumentar também o tamanho do projétil de novo. Cara, eu tô morrendo. Pô, posso dar mole não, hein? Os bichos encostarem em mim ali, você não sabe o que aconteceu. Quase que eu fui de beijo, mano. Beleza, mas o Ubi, vamos pegar um fator de cura aqui, porque eu acho que eu tô precisando. Eu vou focar em cura e também em afastar os inimigos de perto de mim. Ok, acabou. Mano, quase que eu morri, velho. Quase que eu morri. Olha só, aumento de tamanho, multiplicador de dano, tamanho do projétil e empurrão. Eu gosto disso aqui. Seleção de cartas agora, né? Temos aqui... Olha, essa perfuração é boa. Vou pegar ela. Aumenta a perfuração na defesa do inimigo, né? Vamos ir pra cá. Eu preciso de crítico. Cartas de crítico precisam ser chegadas a mim aqui, urgente. Mas, Ubi, vamos pegar o saudável de novo aqui, pra dar aquela regenerada. Uh, tem um treco ali, olha. E tem outro chupador ali embaixo também. Deixa eu pegar logo esse daqui. Pegar logo toda a XP que tá aqui. Olha, velocidade de ataque. Isso aqui é bom. Peguei mesmo. Agora, eu vou vir aqui. Vou pegar esse multiplicador XP também. Vou focar em XP. Vou focar em tudo, né? Ai, tem outro chupador aqui. Vai, 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 vai. Isso. Yes. Ok, beleza. Ouro. Seleção de cartas. Olha, multiplicador de dano, hein? E tem um dano crítico também. Mas eu prefiro multiplicador de dano aqui. Aumenta aí diretamente o nosso dano crítico, né? Vamos pra essa interrogação aqui ver o que que tem. Tem a morte, né? Vambora. Dano crítico aqui. Vamos pegar esse ponto fraco. Tá vendo um boss ali, mano? Um elite, na verdade, né? E os bichos tão como? Meu Deus. Nossa, quase que eu... Quase. Foi quase. Devo admitir que me pegaram despremenido aqui, tá? Vou pegar logo esse frangulho aqui. Mais ump. Vamos upar aqui a nossa lâmina do vento. Eu estou precisando de mais uma arma. Era pra me ter pegado aquela shuriken, hein? Me arrependi de não ter pego. Porque agora eu tô... Quase. Tô quase, hein? Vambora. Olha só. Luxúria. Eu sofrer dano aumenta a regeneração de ving 25%. Olha, eu tô errado. Mas é isso aí. Regeneração de vida já que eu não tenho saúde e dano crítico, né? Ó, eu tô dando bastante dano. Ó, tá até gostosinho fazer isso ali. Olha lá, mano. Olha, olha isso. Nossa. Beleza. Acabou aqui. Tamanho do projete e mais empurrão. Bom. Acabou a partida, né? Vambora pro próximo aqui. Ouro. Seleção de cartas. Vou pegar essa varinha mágica mesmo, tá? Vamos pegar todas as armas que conseguimos achar por aqui. Olha a experiência. Ouro. Seleção de cartas. Meu pai, isso aqui diminui muito a defesa base. Se eu pegar isso aqui, eu vou tomar um sopro. O bicho vai vir e vai peidar na minha cara e eu vou morrer. Eu não vou pegar isso não, tá? Porém, eu vou pegar esse estudante aqui que aumenta a nossa multiplicadora de experiência. Olha, estátua de frango, hein? Comida aumenta a vida máxima em 1.5% até 300%. Diminui a eficácia após os primeiros 33 coletados. Bom, bora pegar. Eu vou ter que ficar procurando frango agora pra aumentar a minha vida máxima. Fogueira. Está ficando escuro lá fora. Você se senta próximo a fogueira e decide o que vai fazer antes de voltar ao combate. Descanse e cure pra se preparar pra próxima batalha. Foque em revigorar sua alma. Não, bora revigorar nossa alma. Você fecha os olhos e lentamente reforça sua alma. E você sente que um dos seus poderes ficou mais forte. O aço de damasco aumentou o nível. Alcance pra aumentar aqui a vida útil dos nossos projéteis. Mais um pouquinho de alcance. Tamanho do projétil. Fator de cura. Inércia. Mais um pouquinho de tamanho do projétil. E empurrão, tá? Nossa! Olha o tamanho desses negócios. Meu amigo! Mano, essa build aqui vai ficar boa. Ela vai ficar muito boa. Isso se eu não morrer antes, tá? Vou falar pra você que está difícil de sobreviver, tá? Os bichos estão ferois, mano. Os bichos estão vindo de tudo com até tipo de lado. Aumenta a minha regeneração de vida abaixo. Isso aqui abaixa a minha vida base máxima. Ah, não sei se eu quero isso não, tá? Eu vou pegar o cutelo de novo aqui. Eu estou precisando de mais armas. Quanto mais armas, melhor pra mim, eu acho. Ainda mais armas de projétil. Mano, quase que eu fui. Você tem noção de que... Ai! Olha isso! Nossa! Uh, passou, passou pertinho. Morri, agora morri. 100%, 100%. Tá, não morri não. Mas agora eu quase. Não, agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. É impossível, é impossível. Não, não. Não é impossível, não. Relaxa. Tá de boa. Ai, tem um chupador ali. Vamos pro chupador. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bora, chupador. Isso, isso, isso. Dano crítico. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Multiplicador de dano. Vida útil projétil. Ator de cura. Mano, cadê minha vida? Eu não sei onde que eu estou. Lâmina de vento. Uh! Uh! Eu não morri, eu não morri de dó. Nossa, na verdade minha vida está recuperando muito rápido, né? Cara, eu estou passando muito aperto. Porque eu estou sem defesa. Mano, o que está acontecendo? Velocidade de ataque. Uma coisa boa isso aqui. Cara, quase que eu... Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final, né? Chance de crítico? Tá bom. Deixa eu vir pra essa interrogação aqui. Qual é, cara? Nossa, eu tenho que sobreviver um minuto. Ah, vou ser sincero. Eu não sei o que vai ser de mim aqui nesses um minutos. Olha só, uma katana. Realiza cortes em inimigos próximos. Tá, vou pegar esse negócio aqui. Estou precisando urgente de uma kataninha. Ah, agora está começando a ficar melhor. Por quê? Olha só, os bichos que estão ficando pertinho de mim estão sofrendo dano. Tá bom. Nossa, olha onde empurrou aquele cara lá. Tem um chupador ali em cima. Já bati o olho nele e já vi. Daqui a pouco eu pego. Deixa eu começar a terminar o nível. Acabou. A gente vem aqui e já pega esse chupador aqui. Olha só. Olha, multiplicador de dano, tamanho do projétil e empurrão. É isso aqui mesmo, mano. Vamos aumentar também a nossa varinha mágica, o daninho dela. Por enquanto, é isso, né? Level 34. Seleção de cartas. Chance de crítico sem dúvidas. Nossa, 1220? Hum, devo admitir que eu não sei se eu dou conta de 1220. Vamos pegar esse aqui, multiplicador de defesa e mitigação de dano, né? Meu pai do céu, olha isso, mano. Eu preciso de defesa pra ontem. Ainda bem que eu estou com regeneração de vida altíssima, elevadíssima. Eu fui, eu fui, eu fui. 100%. Não fui de dó, eu não fui de dó. A varinha mágica é uma boa. Meu pai, eu morri de dó. Eu não morri porque eu upei, eu acho. Nossa, mano, até a maldade eu morrer aqui. Olha o tamanho das minhas coisas. Olha o tamanho das minhas skills. Eu nunca tive skills tão grandes assim nesse jogo. Olha só, aumento de tamanho. Vai o multiplicador de dano, tamanho do projétil e empurrão. Peguei um chupador ali. Fator de cura. Meu Deus, quase, quase que eu fui, quase que eu fui. Calmou, calmou, tá de boa. Relaxa, relaxa. É tudo, faz toda parte do plano aí. Pegar mais um pouquinho de XP aqui quanto eu posso. Mano, tamo indo, né? Seleção de cartas, vida útil do projétil. Usar deões em perigo, né? Eu vou vir aqui agora. Bora lutar contra os bandidos. Peguei 11k de XP, levei um pouquinho de dano. Ah, daqui eu vou pra esse baú. Porque um baúzinho é sempre bom, né? XP, ouro, seleção de cartas. Ah, vou pegar isso daqui. Aumenta minha velocidade de ataque, só que diminui um pouquinho o multiplicador de dano. Tem uma lente de aumento aqui. Aumento ganho de XP em 50%. Só vamos. Daqui eu já desço pra essa caverulha aqui. Temos duas coisas pra pegar. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu vou pegar a investida porque eu estou precisando. E agora vem a katana de novo. Vou pegar também. Nossa, nossa, tá muito rápido agora. Olha isso. Olha. Não sei se isso vai ser o suficiente pra me manter vivo, Dan. Mas que tá... Papai, mas que tá bom, tá. Não vai ser o suficiente pra me manter vivo nem a pau. Chance de crítico. Deixa eu pegar essa análise aqui. Meu Deus. Nossa. Calma, 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 calma. Relaxa. Relaxa que você tá dando dano no mapa todo. Não, tá de boa. Tá de boaça isso aqui, eu acho. Tomara. Ó, os bichos tão feroz, hein. Vou falar pra você, hein, mano. Olha isso. A lente que aumenta a nossa chance de crítico. Nossa, isso aqui multiplica a nossa vida máxima. Porém, diminui a velocidade do projétil, hein. E a minha velocidade também. Mas eu quero. Olha isso, mano. Esse pesado é bom pra caramba. Vou pegar esse treco. Bora, vambora, vambora, vambora. Nossa. Olha o tamanho do projeto. Nem sei que conquista é essa. Mas eu tô ganhando tanta coisa. Nossa, meus amigos. Olha isso. Eles não conseguem ficar perto de mim. Muito bom isso, mano. Olha o tamanho desse negócio. Louro, seleção de cartas. Uh, ele veio. O anel de fogo veio. Isso aqui é bom pra caramba. Ah, eu vou pegar esse negócio. Porque ele é muito bom, tá? Esse anel de fogo aqui, eu já fiz uma build com ele. Ele é bom. Ele ajuda muito. Deixa eu vir aqui. Isso aqui eu acho que é uma loja, né. Tá, vamos comprar a seleção de cartas. E eu vou aumentar o dano crítico aqui. Olha, mais uma investida. Mais dano crítico. Eu tô gastando dinheiro todo mesmo. Porque eu preciso comprar esses negócios. Multiplicador de dano e mitigação de dano. Tá bom. Bora pra próxima fase. Agora é o boss, né. Vamos ver se eu consigo passar esse boss aqui. Só vem. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Quanto dano eu tô dando nesses caras? Eles não param. Eles não param perto de mim. Nossa. Meu brother. Eu vou andando em direção a ele. Só isso, né. Tomara que seja só isso. Enquanto eu vou dando dano no de trás também. Olha só. Ó, o de trás já tá indo. Nossa, eu tô dando muito dano, cara. Muito dano mesmo. Agora eu vou andando pra cá, ó. Ó, e vou deixando o de trás ali bater na minha lâmina do vento aqui, que tá dando bastante dano. Ah, mano. Eu vou ganhar sim, eu acho, né. Afastando os nilbas de perto de mim. Nossa, tá vindo um monte de coisinha bater em mim ali que eu vi. Mitigação de dano e velocidade. Eu quero esse negócio. Nossa, sai muito de perto. Mas ninguém fica perto de mim mais. Olha lá. Meu Deus. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Nossa, eu vou muito, cara. Deixa eu ser crítico. Deixa eu correr pra cá, pra baixo. Porque eu tô, eu tô vendo que vai dar ruim. Isso, agora sim, ó. A hora que eu me livrei daquele tanto de coisa que tinha ali em cima de mim, eu posso passar pra cá e ir afastando todo mundo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não dá, não dá, não dá. Eu não consigo ficar parado num canto só. Beleza, mais up. Vamos pegar aqui o anel de fogo pra aumentar o dano que ele dá. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Não, nossa. Nossa, cara. Meu bom. Meu bom, meu bom, meu bom. Pra que isso, né? Pra que isso, né? Convenhamos que não tem necessidade, mano. O que que é isso aqui? Lutar e voar, enquanto eu estivesse me movendo, mais cinco de defesa e mais cinco multiplicador de dano. O papai. Enquanto eu estiver me movendo, eu sempre tô me movendo pra não morrer. Esse aqui é... Meu Deus. Nossa, cara, que que é isso? Bora, meus bons. Sai na minha frente. Cara, olha o tanto de coisa que tá em cima de mim. Qual a chance eu conseguir sair vivo daqui, mano? Bora, Elite. Morre logo. Tá, o Elite foi. Agora só falta o boss. Ele apareceu. Eu nem sei que era o meu mouse. Eu falava... Ah, tá ali. Achei. Mano, tá quase, hein? O boss tá apelando, hein? Ele tá teleportando igual um louco. Ele tá soltando um monte de coisa. Vem cá, Mubu. Não corre, não. Opa, não corre, não, mano. Corre, não. Corre, não. Corre, não. Tá paradinha aí. Fica paradinha, ó. 10k, 9. Ah, ele vai começar a soltar aquele monte de coisa de novo ali. Não é confiável, não, tá? Vou falar pra você que se eu dar mole... Isso aqui... Ó, se isso aqui agarrar em mim, velho... É tchau e benção. Não posso deixar. Cadê ele? Tá ali. Quase morto. Falta 4k de vida. Ah, sim. Não foi difícil. Pegou um chupador ainda. Olha só. Olha isso. 50% de chance de gemas d'almas serem atraídas para o jogador. E dá 408 multiplicadoras de experiência. Mas é claro que eu quero... Bom pra caramba. Olha. Manoel do fogo. Peguei. Mais varinha mágica. Tá bom. Katana de novo, claro. Investida. Vamos pegar mais uma. E acabou, né? Nossa. Oh, passamos a perda, mas... Vamos indo. Eu acho que eu tô melhor do que na run passada, hein? Seleção de cartas. Vamos pegar a lente. Espara sagrada. Reduz a vida de chefes e campeões de 30%. Só vamos. Próxima fase que agora é o deserto. Paramos exatamente onde paramos no vídeo passado. Porém, o desertão aqui vai ficar pro próximo vídeo. Será que vamos conseguir passar dessa vez? Hum... Porque da última vez eu não tive a chance de provar, né? Que eu já entrei já com o save bugado. Eu acho que estamos melhor. O boneco tá empurrando todo mundo. Tá ficando bacana essa build. Eu vou pegar mais coisas de empurrão aqui. Ninguém vai chegar perto de mim. Então se bora, né? Vamos montar a nossa build conforme as cartas vão aparecendo aí. E ver se eu consigo fazer um negócio bacanudo por aqui. Se você chegou nesse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, desce aí, deixa sua inscrição. Deixa também um seu gostei pra fortalecer o trampo feito aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Eu falo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto